O Inter teria que pagar mais, né? É 400 mil que a Comissão Técnica é lá. Quando convencer um cara que o Flamengo quer e que o Palmeiras quer, por menos de 800 conto, tu não traça a Comissão Técnica. Não sei se o Flamengo quer tanto assim. O Flamengo tá especulando Jesus, falou em Galhado. 800. Esse técnico é interessante, tá? E tem colorados que comparam com Miguel Angel Ramírez. É completamente diferente. Primeiro, porque esse técnico tem uma temporada dentro do futebol brasileiro treinando o Fortaleza. Embora o Fortaleza tenha uma gestão muito boa, nós estamos falando de um clube com limitações técnicas de jogadores. É no outro canto do país. Esse é um cara que pegou esse calendário maluco do Brasil, viajou pra cima e pra baixo o ano inteiro e se acostumou com o futebol brasileiro. O que tem que fazer, como é que preserva jogador, questão física e tal. Então esse cara tá acostumado com o futebol brasileiro. Ele tá fazendo um belíssimo trabalho lá. Eu acho um bom treinador. É um bom treinador. Não deixa de ser um emergente, né? Menos que o careca. Não, não, nem tô comparando. Não vou nem comparar. Eu acho que não estão nem no mesmo ambiente. Mas não deixa de ser um emergente. Assim como o Cudê. Quando chegou aqui, tava começando, já tinha feito um bom trabalho na Argentina. Tá bem, fala lá, Jotamé. A primeira diferença dele, Meneghete, começa com... Eu acho que na linha do Baldácio. Ele era jogador de futebol. Diferente, completamente diferente do Miguel. O cara pode dar certo, mas ele era jogador, era zagueiro do Newells. Foi jogador do Newells. Tem uma grandeza. O Newells é um bom clube da Argentina. Treinou depois o Newells como treinador. Foi pro Defensa e Justiça, pro Tagéres, pro Huracan, pro Nyon Lacalheira e chega no Fortaleza. Aí a gente vai dizer, ah, são grandissíssimos os clubes. Não. São clubes de média, de médio tamanho. Não, não, não. De ter quase... De segunda pra terceira linha. O Newells é médio. Não, vocês são do Newells. O Newells é médio. Ele tem uma experiência. É diferente, é completamente diferente de tu treinar um time de base do mundo árabe e treinar o time do Equador. É completamente diferente. O time nunca jogaram, cara. Eu fui um grande treinador. Eles não é por aí, cara. Mas o Voivoda é um bom treinador. O técnico do... O que que era? O de hockey? O técnico de hockey virou o técnico de futebol. Do Independente. Tom Rolando Santos. É isso aí. Tá, mas eu quero saber o seguinte. Tu acha ele bom treinador ou não? Quem? O Voivoda. Cara, eu acho que ele é um emergente mesmo e muito parecido com o Ramírez. Não tem nada a ver com o Ramírez. Não, é que o JB, eu entendo o JB. O JB quis dizer, ele quis comparar o Ramírez com o Voivoda e falou que um vem com um estilo mais catedrático, da categoria de base e o outro é um ex-jogador. Aí tem diferença. Tem diferença. Ô, Meneghete, eu queria... Eu voto com o Voivoda.